Olá amigos, aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand Lembrem-se, www.museudapelada.com O Museu da Pelada é um site especializado em futebol, na história do futebol E lá você vai encontrar resenhas, você vai encontrar textos, vai encontrar vídeos, vai encontrar entrevistas Enfim, tudo de bom sobre futebol Você vai se encantar, eu garanto É um projeto conduzido por vários colaboradores, coordenados pelo Sérgio Pugliese Que é um grande jornalista de futebol, já ganhou dois prêmios ESSO E enfim, você vai gostar muito, eu recomendo Também tem o site, além do site do Museu da Pelada, tem o Museu da Pelada no Facebook Tem o Museu da Pelada no Instagram E você também tem o Museu da Pelada no Youtube É só procurar o que você acha e é um site muito interessante Bom, eu quero comentar com vocês hoje uma história sobre o Vasco da Gama, que é o time que eu torço Um grande time do Vasco da Gama, que é o time campeão carioca de 1977 O time titular ele posava com o Mazaropi, Orlando Lelé, Abel Geraldo e Marco Antônio Zemário, Zanatta e Dirceu, Wilson, Roberto e Ramon Considerado um dos maiores times da história do Vasco, ainda tinha reservas da qualidade de Guina e Paulinho Piracicaba Então esse time ele só perdeu um jogo e ele ganhou os dois turnos do campeonato se tornando campeão carioca E fez uma grande campanha, por exemplo, o Fluminense que era bicampeão carioca O Vasco ganhou os dois jogos do Fluminense O Vasco no primeiro turno ganhou de 3x0 do Flamengo com uma atuação de gala do time Enfim, é um time realmente que marcou história no Vasco Eu comecei a acompanhar futebol em 1978, então não vi esse time em ação Mas eu vi quase todos esses jogadores em ação Porque, enfim, eles continuaram no Vasco Ou os que saíram, saíram e continuaram jogando em outros clubes Pra ser sincero pra vocês, eu só não vi em ação nesse time quem Bom, o Mazaropi eu via, o Orlando eu via, o Abel eu via O Geraldo eu via, o Geraldo eu vi muito pouco, mas via O Marco Antônio eu via, bom, eu não vi o Zanata Que dizem que jogava uma barbaridade, mas não vi o Zanata O Giseu eu via O Ramon eu vi muito pouco, ele foi pro Goiás E o Goiás aparecia pouco no cenário do futebol, mas via Enfim, acho que praticamente só o Geraldo que eu não vi jogar O resto do time eu vi todos grandes jogadores E uma defesa muito sólida, uma defesa O pessoal chamava de barreira do inferno Que diz que o pessoal batia bem, batia pra caramba Mas enfim, também eram grandes defensores E um ataque assim poderosíssimo, a ponto do Paulinho ser reserva Porque o Roberto e o Ramon davam conta do recado Então, quer dizer, quem tem interesse de conhecer um grande time do Vasco Pesquisa porque esse time foi um time que deu o que falar na época Bom, é isso gente, e recomendo www.museudapelada.com Não deixa de procurar o Museu da Pelada não Porque o Museu da Pelada é um site fora de série Um abraço